Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão Fala aí pessoal, beleza? E hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês Na defesa que estamos no Bloodstrike, cara, mais um vídeo de Bloodstrike Dessa vez aqui estamos no Senhor das Armas Então a gente acabou de entrar aqui na sala, a sala já começou E a gente está em último aqui, acabamos de começar a partida E vamos que vamos aqui, porque o barato é louco mesmo E morreu, mano, nossa senhora, velho Atirando no pé do cara e matei ainda e faleci, clã E vamos que vamos aqui, Bloodstrike, temos o 4-1 aqui Senhor das Armas é o nome da seriezinha, cara, e a gente está em último aqui E o Vidão, como é o nome do cara? Viadão Viadão 4331 e está em primeiro lá, mano Vamos lá, clã, então a gente está em último aqui Começamos de último aqui, já entramos na sala quando tinha muita gente Então a série vai ser de último a primeiro, sem a gente ficar em primeiro, né, clã? Vamos lá Vamos aqui de Rambão, já pegamos a Rambão aqui A Rambão é o seguinte, moleque Mira no chão e atira, moleque Não tem segredo pra Rambão não, clã Rambão é mira no pé e atira Já faleci aqui pra minazinha, essa mina é louca Já vou pegar ela aqui, ó Mira no pé dela e atira, clã Esse é o rolê, clã Porque se você mirar na cabeça, não mata não, mano Se você mirar na cabeça, tem que dar bala por bala Já faleceu e vamos lá, clã Vamos lá, vamos lá Estamos em que, ó Já estamos chegando no... Como é o nome? Kame Bomba Nossa, mano, esse nick desses caras é muito louco Aquele Bloodstrike, mano Você é louro, P90, mano O nick dos caras daquele Bloodstrike é loucão, mano Vamos pegar mais um aqui, faleceu Já estamos na Sniper, clã Estamos quase chegando nele, hein Estamos quase chegando no top 1 ali, hein E vamos que vamos, mano Vamos que vamos Estamos com a nossa Sniper aqui Zika, Rugido, Baugori Já vamos por aqui Já vamos virando aqui, ó Virando a esquina aqui Achamos um... Nossa! Pegou na orelha... Nossa, mentira, mano Pegou na orelha do cara, mano A bala, velho Furou o buraco do alar... Já virou um alargador pro cara, mano Nossa, mano Como eu tô ruim de Sniper Como eu tô uma doença, mano Nossa, tomei nas costas Vamos lá, clã Vamos que vamos Lembrando, cara Se você não conhece o Bloodstrike Tá os links na descrição do vídeo aí Pra você jogar Você não precisa instalar o jogo Roda em qualquer computador, cara Qualquer PC roda o game Cara, bem levezinho, de boa Então se você quer jogar com o Noize aí É só baixar o game Nossa, que cara lagado, mano Meu Deus do céu BRG, oi amigo, tudo bem? Nossa, que... Nossa, que... Nossa, mano Que doença, Joshua É, mano Vou tirar esse cara sem mira, na moral, velho Ah, não Morri, velho Que doença, mano Vamos que vamos, clã Vamos que vamos Vamos reagir daqui Nossa, esse cara... Ah, eu sei porque eu não tô matando ele O cara tá muito lagado, mano Olha isso, mano É o Goku, mano Nossa Estou dando teletransporte direto, mano Isso é louro Ai, cara Ah, não, cara Ah, não, cara Que loucura, mano Não acerto uma bala de sniper, mano Cara, lagadão aqui, mano Nas minhas costas aqui Não Amigo, não Matei um Ah, BRG Vamos lá Os caras já estão de... Nossa, o cara tá muito longe agora de mim, mano Eu errei muitos tiros de sniper, mano Eu errei muitos tiros de sniper Que eu não poderia ter erado Vamos lá, time Vamos lá, time Vamos que vamos A gente tem que chegar no primeiro ali Agora é o gol dele estar em primeiro Vamos lá Os caras estão aqui, ó Pegamos mais um aqui Onde é que tem mais aqui? Tem um cara ali que eu tô ligado Tem mais um aqui que eu tô ligado Cadê ele? Cadê? Ah, tem um cara aqui em cima, hein Mais um cara aqui em cima Ah, mano Eu achei que eu tava de sniper ainda Eu fui abrir o scoop E já tava de subzinho Vamos que vamos Tamo com essa subzinha boladinha aqui, ó Ah, tem muito cara, mano O ruim é... Mano, esse mole é... O poder é que é cada um contra si, mano Então o barato aqui é louco, clã Tamo com 16 barra 11 Vamos que vamos Será que a gente consegue passar esse primeiro aí? Vamos tentar, né Vamos jogar... Ah, mano Assim não dá de passar não, né, velho Só morrendo pra caralho Não dá pra passar não, mano Vem arombado Recarrega... Ah, eu esqueci que essa arma Se você aguentar os dois botões Ela atira com as duas metradoras, mano Meu Deus A mina não morre, mano Caralho, segurei o dedo No brioco da mina Ela não morreu, velho Cara parada aqui Volta aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Matei Tamo de 12 Nossa, essa 12 é muito louca, mano Essa 12 é muito roubada, mano Nossa senhora Só que acabou a bala, velho Vamo lá, time Vamo lá, time Nossa, essa 12 aqui é muito louca Essa 12 é OP, mano Vamo que vamo Opa Oh Fui esconder ali Não tinha lugar pra se esconder Morre Morre, arombado Não adianta pular não Não adianta pular não Que essa 12 queira o demônio, mano Vamo lá, vamo lá, clã Tamo chegando... Ah, o cara tá na granada já, mano Ah, ele tá chegando na faca, clã A gente tem que passar ele, mano Vamo, clã É agora, moleque É agora, clã Tamo na pistola É agora Tamo de pistolinha Tamo de pistolinha Vamo lá É agora a hora de passar o cara, hein, clã Foco, hein Foco, hein, clã Vamo lá É agora É agora, clã Tamo chegando Tamo chegando, Golden Se prepara Ah, não Gata de sniper Faleci Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Sem perder tempo Sem perder tempo É isso aqui, o Golden Ai, arrombado Morre Morre, morre Matei o Golden Tá em top 1 Esse aqui é mais 1 Mais 1 Tô na granada agora Tô igual ele, hein Granadinha de bolo Meu Deus Meu Deus Matei 1 Vem Nossa, cuzão Me matei a mim mesmo Que doença você de hoje Eu sei, mano Vamo, 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 vamo Nossa, a granada é muito ruim Matar alguém nessa granada, mano Pula aí Pula aí Nossa, matei Nossa, eu bati no cara aqui atrás Vem, niga Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Nada no pezinho Vem Nossa, tá aqui no meu pé Morreu, morreu, morreu Ah, não morreu Dei assistência, só, viado Vamo, 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 vamo Nossa, o cara tá Nossa, ele tá na faca já, clã Vamo perder, clã Não, maldito Ah, mano Que merda, mano Só dou assistência Nessa bosta de granada Nossa, eu não sei matar de granada, mano Eu não sei matar de granada, clã Caraca, mano Eu não mato ninguém na granada, mano Ah, não O cara vai ganhar Não, não ganha não, viado Não Não, viado Não ganha não Ah, mano Não consigo matar de granada, velho Que merda, mano Matei um Ah, o goleiro ganhou Bag Não foi dessa vez, clã Então é isso, clã Espero que tenham curtido o vídeo O cara não saiu das arminhas aqui marotas O cara deu pra gente A gente quase conseguia ficar em primeira Mas o carinha foi melhor E conseguiu matar aí os 40 niggas Espero que tenham curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixe aquele seu like Que ajuda pra caramba Aquele seu like Se você não conhece o Bloodstrike É só conferir os primeiros links Da descrição aí É do Bloodstrike Então é nóis Valeu, falou Fui, clã Fui, clã